olá pessoal bom dia é hoje eu tô aqui para fazer a atualização da roça né do dos milho que foi plantado depois eu não mostrei as mandiocas nesse vídeo porque elas ainda não estão nascida tá já tenho só uns 15 de mandioca levam até 30 dias para nascer e a roça computar como tem volume tudo por aqui e se você não é inscrito no meu canal se escreve desce até o botão a palavra inscrever se inscreve ativa todas as notificações para quando eu postar vídeo vocês ficarem por dentro e já vem correndo para assistir tá Deus abençoe a cada um de vocês e vambora para mais um vídeo para acompanhar a nossa vida aqui na roça sejam todos bem-vindos e olha pessoal aqui é aquele lugar onde nós tava gradeando aquele dia que as carreiras de milho foi plantado assim tá vendo elas não tão assim de comprida não estão sem atravessada aqui e lá em cima lá onde foi gradeado lá em cima já passou para agrediu já apontou já tá tudo desse tamanho aqui ó tá plantado tudo num dia só as mandioca lá em cima tá plantado mas ainda não não nasceu ainda tá tudo ainda sem nascer e aqui tá os milho plantado aqui tá nossa mamona velha mamona do ano passado chuva é uma benção né nasce o mato hoje aqui tá o mato mamona não tá bonita graças a Deus aí tá aqui as atualizações novas da roça lá em cima a mandioca não nasceu quando nasceu eu filmo ela para vocês é isso aqui é o milhinho eu vou ali em cima lhe mostrar para vocês a a outra a outra a outra o outro milho que nós plantou ali ó pessoal tanto aqui vamos subir lá mas eu subi lá em cima lá mas eu vou caminhar ó o primeiro milho que nós plantou ó o tamanho que tá esperando a família lá do mato o grão grossa para mim comer pamonha lá para o janeiro nós com pamonha ó o primeiro milho já tá grandão e o segundo milho é isso aí vocês estão vendo agora eu vou lá em cima lhe mostrar o outro ó já que tá linda a mamona gente tá muito bonita não sei se vocês estão escutando aí no áudio gente mas tá nos trovãozão para ali chega tá o pessoal a bonita e vai acabar dedim tá né então vamos abrir o outro fora acha que ele tava aí na mãozinha esse aqui e aí aqui é a outra roça Aqui Gente, eu vou dar um zoom aqui Pra vocês verem uma coisa É tudo mamona, tá? Nascida Olha aí Essa é mamona que Estralou no pé E caiu E quando chove ela nasce Agora vocês acham que vai ter Serviço ou não Essa mamona nascida De forro A gente tem que tirar ela todinha Do chão, todinha Não pode ficar E olha como é que tá essa roça O milho tá aí Ela foi Que passou Como tudo, como tudo Ele Ara e gradeia ao mesmo tempo Então ele já faz Os dois serviços Aqui todinha E foi plantado No mesmo dia Aqui vocês estão vendo Que aquele ali Aquele milho mais velho ali Nós plantou um pouco de inchada O resto Quando nós viu que E a chuva ia engrossar mesmo Porque a chuva E a chuva Terminou rapidinho De máquina Pra dar tempo Aí Aqui não Aqui foi plantar tudo Tudo na máquina Essa aqui E aquela roça de lá Foi plantar tudo na máquina Aí agora eu vou mostrar pra vocês Quando nós Tava tudo aqui Os pés Antes de armar terra Não dava pra ver O outro lado Da roça do meu cunhado Agora dá Tem alguns vídeos Eu acho que vai mostrar Olha que bonitinho O milho E o mato Também tá mais lindo Né É A chuva é boa Mas Cresce a planta E o mato Cresce primeiro Com as plantas É o primeiro que sai Aqui gente Essa roça aqui É do meu cunhado Essa aqui Que tem uma manáforra O grão fino gostoso Nascido Ó Bem aqui Aqui ó Vocês estão vendo Essa cerquinha abaixo Eu vou Puxar o zoom Pra vocês poderem ver Ali é a estrada Esse pedaço aqui É todo o meu cunhado Ó Quer ver? Deixa eu puxar Ó Essa cerquinha Pequenininha aqui ó Opa Ó Essa cerquinha Pequenininha aqui ó Tá vendo? Ali é a estrada Bem por aqui Assim Ó Bem por aqui Assim Tem um pé de embu Velho também Bem velho Foi minha cunhada Que plantou Minha cunhada já é falecida Que plantou Esse pé de embu Aí tá Essa aqui Essa aqui é a roça Do meu cunhado E essa aqui É a nossa Tá tudo plantadinho Daqui a gente tem Milho pra nós comer Tem mandioca Graças a Deus E serviço De que neve eu vim Arrancar essas Mamoninha Eu faço um vídeo Pra vocês aí Verem nós Trabalhando Arrancando Todo mundo Bom Dá um braço E me arranca No Mamon Tchau Tchau